Hoje eu tô muito feliz, eu quero compartilhar essa alegria aqui com você. Eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento. É a segunda vez que eu tô trazendo essa relíquia, comprei ontem. E quero compartilhar com você essa maravilha. Olha, coloca nos comentários aí embaixo qual é o nome dessa plantinha aqui. Esse daqui é de uns temperos mais cultivados do planeta. Apresento pra você o manjericão rubi. É um manjericão que ele fica roxo, tem uma tonalidade linda que vai embelezar sua casa. Além disso, é potencialmente medicinal. Simplesmente é um remédio do criador pra você. Em primeiro lugar, anota aí porque o nosso vídeo é completo. Pra você conseguir colocar isso aqui na sua casa, eu te recomendo você comprar a muda que vende em supermercados, setores de jardinagem, floricultura, Algarden, várias lojas vende. Tu procura manjericão roxo ou manjericão rubi. Você pode plantar num garrafão igual eu aqui, garrafão de 10 litros. Ou até mesmo um vaso normal, solzinho da manhã. Coloque ele na varanda do seu apartamento, aonde bata sol da manhã. Você vai regar duas vezes por dia e ele vai crescer muito. Vai ficar uma maravilha. Coloque hoje essa planta aqui na sua casa. O momento mais especial é agora. Quais são os benefícios que essa planta traz pra você? Essa plantinha aqui tem muitos benefícios, mas eu separei o principal pra você. Ela alivia a tosse. Ela como ela tem uma grande quantidade de vitamina, fortalece o teu sistema imunológico, combate o estresse, melhora a tua visão, melhora a saúde da tua pele, melhora a saúde bucal. Isso aqui é uma benção. Ela consegue também tratar problemas estomacais, como refluxo, gastrite. Ajuda a eliminar pedra dos rins. Isso daqui é uma benção, gente. E fora que isso aqui na comida, o gosto é outro. É uma maravilha. Aquela grande pergunta. Isaac, como é que a gente toma? Como é que a gente come? Você pode botar isso aqui na salada ou pode fazer o chá. 4 folhas, 200 ml de água fervendo, faça indução e beba. É uma benção. Como o nosso vídeo é completo, início, meio e fim, existem algumas contraindicações. Mulheres que estão grávidas, gestantes, amamentando, crianças menores de 12 anos, pessoas que têm a pressão baixa, devem evitar o consumo dessa planta. Então, obedeça. Mas se você não está nessas listas, prove. Porque o Papai do Céu colocou maravilhas nela. Simplesmente, ela é fantástica. Se você gostou, já aperta no botãozinho azul. Compartilha com o máximo de pessoas. Fica na paz de Deus. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.